Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edileuza e hoje eu vim aqui dar continuidade ao meu desafio feito lá pelo canal da casa da professora Marisa e Henrique, vai lá conhecer o canal dela e se inscreva no canal dela deixe o seu joinha e vão conhecer o trabalho maravilhoso que ela traz diariamente hoje eu vou também desafiar mais 5 canais a continuar fazendo esses desafios, tá bom gente? o desafio é, vocês vão falar um pouquinho da vida de vocês com 10 questões, 10 perguntinhas rápidas aí falar do dia a dia, da vida familiar, como chegar no Youtube, um dia feliz, um dia triste, uma melhor frase qualquer coisa que vocês possam estar falando aí da vida de vocês um pouquinho pra gente estar interagindo e conhecendo um pouquinho da vida de cada um de vocês, tá bom? então os outros 5 canais que eu vou indicar hoje nesse desafio é o canal, canal Hora da Leitura é um canal que tem várias histórias e traz muitas coisas bacanas aí no seu dia a dia vai lá se inscrever no canal, canal da leitura, lá tem várias histórias bacanas que vocês vão adorar, tá bom? eu sempre curto o canal deles o meu próximo canal é o Pedagogia do Edu Santana, gente ele é maravilhoso o professor Edu Santana é um canal que traz várias dicas pedagógicas diariamente vai lá também, se inscreva no canal dele, vai conhecer um pouquinho do trabalho dele tenho certeza que vocês irão gostar muito o meu próximo canal é o canal Papai e Filhinho, é Papai e Filhinho, vai lá e se inscreva lá também ele traz várias dicas diariamente com o filho dele e é um canal muito bacana que traz dicas maravilhosas o meu próximo canal a ser desafiado é o canal da Rosita Ruiva gente, ela traz cada história de cair o queixo e ainda ela tem o pé de pano que ajuda ela lá na contação de história vocês vão amar, então se inscrevam, deixa o seu like, o seu joinha e o meu último canal de hoje é o canal da Mariana de Tudo Um Pouco gente, vai lá e se inscreve no canal dela, ela também é muito bacana, conta a história da família dela o dia a dia dela, ela ajuda vários canais a crescer junto com o dela também então todos esses canais eu gostaria que vocês fossem lá visitar-se e todos vocês que eu citei aqui estão desafiados ao contar 10 questões aí do dia a dia da vida de vocês quantos filhos vocês têm, casado, solteiro e assim por diante esse foi mais um vídeo curtinho que eu trouxe aqui pra vocês saberem um pouquinho também da minha vida o meu próximo vídeo será contando da minha pessoa pra vocês saberem aí um pouquinho sobre a minha pessoa como que eu cheguei no Youtube, tá bom? então até uma próxima e conto com o desafio de todos até mais, tchau, tchau!